Música STJ aplica a decisão do STF e suspende pagamento de precatórios a militares expulsos das Forças Armadas que haviam sido considerados anistiados políticos Eliminar que suspendeu os pagamentos foi concedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça a pedido da União O ministro João Otávio de Noronha aplicou a decisão do Supremo Tribunal Federal que prevê a revisão da condição de anistiado quando a expulsão não teve motivação política O ministro fixou o prazo de 90 dias para a União comprovar que instaurou o procedimento de revisão das portarias de anistia Os 235 precatórios seriam pagos principalmente a cabos expulsos da aeronáutica durante o regime militar por terem sido considerados subversivos Segundo a União, caso as portarias sejam anuladas, o beneficiário não terá direito a receber as parcelas retroativas E os cofres públicos sofreriam um dano grave de impossível reparação porque a decisão do STF veda a devolução dos valores que, porventura, já tenham sido pagos O presidente do STJ considerou presentes os requisitos de plausibilidade do direito alegado pela União e do perigo da demora, caso os precatórios sejam liquidados Por isso, concedeu a liminar e determinou a suspensão dos pagamentos dos valores